Na Guiné-Bissau, cerca de 2.515 delegados do Movimento para a Alternância Democrática, o Mademe G15, encontram-se reunidos no Ilhéu de Gardete, nos arredores de Bissau, para o início do 2º Congresso Ordinário do Partido, que deverá reafirmar Braima Camará como coordenador nacional. O Congresso, que decorre sob o lema Consolidar o Partido, Promover a Unidade Nacional e Desenvolver a Guiné-Bissau, abre portas esta sexta-feira e termina no domingo. Braima Camará foi o único a anunciar oficialmente a sua candidatura. O objetivo deste Congresso, exatamente, em primeiro lugar é para consolidar o nosso partido. Consolidar o partido, promover a unidade nacional, a união e coesão interna. Promovendo coesão interna, estaremos a lançar bases para um desenvolvimento sustentado no nosso país, que é o que se requer, são os objetivos fundamentais deste Congresso. Vai ser uma festa da democracia, continuação daquilo que nós propusemos, desde o quanto a fundação do nosso grande partido. O partido está a crescer. Neste momento, há várias sensibilidades que estão ganhando cada vez mais confiança no nosso partido. Portanto, só isso, pelas aderências acontecidas nos últimos tempos, provam que realmente não há tensão nenhuma, tudo o que entendo como questões já estão completamente sanadas, porque é um partido com total disponibilidade para diálogo, promovendo diálogo interno, debate de ideias. É o que nós propusemos, é o que nós queremos e é o que está acontecendo. E isto vai ficar aprovado neste segundo Congresso Ordinário do nosso partido. A distinta biodiversidade guiniense é uma riqueza que corre riscos e pressões. Um dos fatores importantes é a segurança e a proteção das áreas protegidas e dos recursos naturais. Este foi o mote da formação de três dias, promovida pelo IBAP, o Instituto da Biodiversidade e Áreas Protegidas e que envolveu atores ligados aos setores da segurança e da vigilância. A biodiversidade da Guiné-Bissau é ainda relativamente rica, diversificada e única em relação aos seus congêneres da África Ocidental. No entanto, nestes últimos anos, a pressão tem aumentado sobre os ativos naturais renováveis, impulsionada não só por fatores naturais, mas sobretudo pelas atividades antrópicas, que vão crescendo anualmente de intensidade por força do mercado e da necessidade de sobrevivência de uma população extremamente carenciada. A conservação da biodiversidade não deve ser um papel unicamente do IBAP. Temos que implicar os outros atores e se tomarmos em conta que os agentes do IBAP não são armados, temos que fazer sempre recurso à força agentes armados para podermos fazer a fiscalização e o patrulhamento das áreas protegidas. É neste contexto que convidámos diferentes instituições públicas e privadas para tomarem parte nesta reflexão, para podermos estar ao mesmo nível de informação. Guiné-Bissau, onde o administrador do Hospital de Cumura, uma instituição sanitária da Igreja Católica, afirmou que a missão humanitária médico-cirúrgica portuguesa Be Alive está a dar ali uma lição de solidariedade ao mundo. A missão médica está no país para realizar cirurgias e consultas gratuitas às pessoas carenciadas. É a quinta edição desta missão humanitária que durante 15 dias prevê realizar cerca de 50 procedimentos cirúrgicos e mais de 300 consultas das especialidades de cirurgia geral e ginecologia. Muitas pessoas realmente procuram o nosso apoio, são muito compreensivas também com o volume de trabalho que nós temos, porque às vezes tem que aguardar um pouco para nós conseguirmos fazer as consultas entre as cirurgias e acima de tudo ficam muito satisfeitas pela forma como nós interagimos com elas e da forma como damos conforto para que tudo corra da melhor maneira. Para o administrador do hospital, esta é mais uma lição de solidariedade para o mundo. Esta lição que recebemos de solidariedade de um outro povo para com o povo da Guiné-Bissau deveria se multiplicar internamente, ou seja, eles estão não só a nos curar, estão a dar uma lição de solidariedade e devemos fazê-lo entre nós. Ou seja, sem a missão nós devíamos poder tomar conta dos nossos pacientes e tratá-los muito bem e com dignidade. A missão, constituída por especialistas portugueses, visa ajudar os mais carenciados que necessitam de cirurgia e que aguardam pela junta médica, minimizando assim o tempo de espera. A Associação dos Artistas Plásticos da Guiné-Bissau apresentou uma exposição denominada A Arte e a Inclusão. A exposição, realizada na antiga instalação prisional, hoje transformada na Casa dos Direitos, em Bissau, visa contribuir para a melhoria das condições dos detidos e facilitar a sua reinserção social. Uma exposição que retrata entre o cotidiano guiniense e a vida dos reclusos. Um conjunto de pinturas feitas pelos próprios detidos que se encontram no centro de detenção de Mansoa, no norte da Guiné-Bissau. A arte plástica é a liberdade que nos permite trazer a verdadeira realidade do nosso mundo. E na busca deste mundo é que os artistas plásticos foram ao encontro dos reclusos privados das suas liberdades para fazer nascer as cores dentro destas mesmas pessoas. O resultado destas cores estão aqui presentes nas paredes da Casa dos Direitos. Para o padrinho de evento, a referida exposição demonstra a necessidade de facilitar a inclusão dos detidos na sociedade. Esta exposição mostrou que, apesar da pessoa poder ser condenada, a pessoa estar a cumprir, tem outras capacidades, tem outras capacidades que podem ser aproveitadas e para a sua própria inclusão. A iniciativa contou com o apoio financeiro da ONG e Andagini junto. Isso é resultado de um apoio muito pequeno, mas se vocês olharem hoje, vocês vão ver uma dimensão muito grande. E todo esse trabalho, na verdade, foi feito de uma forma voluntária. Ou seja, os artistas plásticos não receberam nada. E todo esse trabalho, em princípio, ou seja, o esforço, se for vendido aqui, vai ser revendido para melhorar a alimentação dos prisioneiros. A exposição, denominada A Arte e a Inclusão, pode ser visitada na Casa dos Direitos em Bissau. É tudo nesta edição. Muito obrigada por nos ter acompanhado. Fiquem bem, tenham um bom fim de semana. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL